Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia aqui do nosso canal Flávia Amor e hoje eu vou falar sobre os perfumes com caramelo que tem essa nota em evidência então você formiguinha, você que curte esses perfumes mais docinhos, que agrada bastante os homens também, não percam esse vídeo, já vão compartilhando com as amigas formiguinhas também e se inscrevam no nosso canal Flávia Amor, porque se eu não fosse para vocês eu não estaria aqui também e também já vai deixando o seu joinha para você incentivar a trazer mais vídeos assim com notas principais, igual andei já fazendo, agora até virou um quadro já aqui no canal então eu selecionei os perfumes que tem caramelo aqui na minha coleção e se vocês souberem de outros perfumes que tem essa nota também em evidência pode deixar aqui para mim nos comentários, porque infelizmente eu não tenho como trazer todos os perfumes do mundo que tem essa nota mas a maioria aqui vocês conseguem, a gente faz acesso, eu vou deixar aqui embaixo os links dos vendedores também para vocês só é clicar aqui embaixo que vocês vão ver todos os vendedores que eu adquiro esses perfumes o primeiro que eu vou falar para vocês aqui é do Gold Couture de Vela Juice, para quem quer ama muito caramelo, ama frascos de perfumes também, porque esse frasco é um show à parte mas de todos os outros frascos, né, que tem aqueles perfumes, esse aqui é o mais sensual por conta desse laço aqui com esse estilo de, acho que é velcro, não sei tule, né, fala e ele é daquele perfume que é pura madresilva com caramelo, madresilva é uma flor, né, então vocês vão sentir essa flor aí com caramelo só isso que eu sinto desse perfume, com um toque de bebida, muito gostoso os homens amam esse perfume nas mulheres, né, porque ele parece uma bebida, um licor de caramelo então, se vocês gostam de perfume assim, eu super recomendo, é o Viva La Juice Gold Couture a próxima aqui, também com muito caramelo em evidência, é o Violet, da casa House of House, né que eu até fiz uma resenha dele para vocês e tudo, é um perfume nacional aí, de qualidade de nicho, né porque não é muito conhecido, mas para quem quer adquirir, eu vou deixar aqui embaixo o link da MAC Decants né, que ela tem esses perfumes também, tá, e ele é daquele perfume que é puro caramelo fixo o dia inteiro na pele, exala muito também, é daquele perfume assim, top, sabe para quem quer perfumão mesmo, doce, né, ele tem também, como o nome dele fala, a Violeta, né mas eu não sinto tanto, eu sinto mais o caramelo com baumilha, esse toque bem cremoso ao mesmo tempo ele chama muita atenção, sabe, é super marcante, então ó, esse aqui de caramelo é o que eu penso na hora assim, é o Violet da casa House of House, né, House of House quer dizer casa, né, Casa House o próximo é o conhecido aí, agora virou conhecido, né, que é o Pink Sugar da Colina que eu não poderia deixar de citar, porque não, porque esse aqui tem cheiro, além de ter aquele cheiro de algodão doce né, que é o cheiro de açúcar queimado, Pink, igual o nome mesmo fala, ele tem esse, ele tem muito alcaçuz na saída, né então ele diferencia dos outros perfumes aí que copiaram ele, tem alguns contratipos aí dele, né, da Paris Elysees que é o Billion Woman Love, tem também o da Contém 1 Grama, né, que é o Pink, não sei nem se vende ainda só sei que de todos esse aqui é o único porque ele tem o alcaçuz na saída, que isso muda muito, né e daí ele tem aquela parte dele que eu sinto cheiro de boneca ao mesmo tempo, aquelas bonecas moranguinho depois o fundo dele vai ficando mais caramelado ainda, mais açucarado então pra quem ama muito açúcar nos perfumes, ó, Pink Sugar, eu super recomendo também, da Colina o próximo aqui já é um caramelo mais almiscarado, sabe, um caramelo mais nude que é esse aqui, que é o creme de nude da MAC, tá, daquela coleção Xerocentes é que eu tive quase todos esses, né, porque eu achei assim que a MAC ousou nesses perfumes, né e ele tem muito cheiro de ambreta, além do cheiro do caramelo, sabe mas o caramelo aqui predomina junto com a ambreta, né, que pra quem não sabe a ambreta é uma nota que lembra resinas, né, uma semente aí que pra mim tem cheiro de linhaça tá, mas quem curte perfume nesse estilo, um caramelo mais almiscarado vai gostar desse creme de nude da MAC, tá bom? o próximo aqui é o Nacional Cris Cachoque esse do frasco todo rosinha, eu achei incrível esse frasco bem assim, o que a fragrância representa, né é um doce, alegre, cheiro de bala, cheiro de infância nossa, é muito gostoso tem o caramelo também em evidência nossa, porri feio até aqui no meu rosto tem o caramelo aqui em evidência eles trabalharam muito bem nesse etimaltol aí que é uma substância que deixa esse cheiro de caramelo nos perfumes, né porque não tem como a gente colocar açúcar nos perfumes e sim, são esses compostos químicos aí, né, que dão esse cheiro, essas essências que tem esses compostos químicos aí, né, essas moléculas e esse aqui, ele consegue ter aquele cheiro, sabe, bala com toque de caramelo então, ó, pra quem curte perfumes assim, vai amar esse Cris Cachoque aqui e fora o precinho dele, né, que tem um ótimo preço aí no site da Natura, tá bom, fixa e exala muito na pele todos esses perfumes com caramelo fixam muito na minha pele e exalam muito também, tá, então não vou falar muito de fixação deles não porque eles fixam muito, tá bom é só esses aqui que não é tão, assim, potente, né, como os outros mas todos eles fixam bem o próximo aqui é o Prada que esse aqui é o Floral né, que é um dos lançamentos aí da Prada um dos flanters, né, do Prada Candy que é o mais conhecido aí por ter caramelo da marca, da linha, né mas de todos eles eu gostei mais desse Floral aqui por quê? porque ele tem a nota de limoncello, né uma bebida de limão de saída, sabe que dá um toque diferenciado nesse perfume e aí ele vai ficando com aquele toque mesmo lá do Prada Candy mas o Prada Candy eu sinto mais cheiro de talco nele do que de caramelo, sabe aí vai de cada um, né o caramelo dele é só depois de um tempo que eu sinto já esse daqui eu sinto, né, o limoncello, a bebida depois ele vai se transformando e vai ficando com o mesmo DNA do Prada Candy que é aquele DNA com cheirinho de caramelo bem confortável mesmo, né então eu gosto desse aqui é por isso que eu coloquei o Prada Candy Floral aqui nesses escolhidos é o que eu gosto o próximo aqui é o Tressor Lanoui Tressor Lanoui da Lancome que é esse cristal, esse frasco em forma de joia, né cristal, eu falo cristal esse frasco aqui em forma de joia, vamos falar assim que tem esse cheiro suculento de saída dá vontade de ficar cheirando toda hora esse frasco, né ele tem muitas notas aqui, mas ele tem o caramelo também sabe, eu sinto o caramelo só no fundo mas ele tem aqui notas bem gourmand ao mesmo tempo tem flores, tem de tudo um pouco nesse perfume, tá eu fiz resenha dele faz um tempinho atrás mas só procurar aqui no canal que vocês vão achar, né e esse aqui é mais um que eu super indico, bem sensual também que tem caramelo no fundo, tá o próximo aqui, acho que é o último, né é o último é o Desiree da Dolce & Gabbana The One, né é um flanker do The One eu não sei se tem a venda ainda esse perfume mas vocês vão achar na MAC Decants porque foi com ela que eu adquiri ele e ele tem sim a nota de caramelo junto com aquele DNA do cheiro do The One, sabe então ele é bem parecido com o The One, né quem conhece aquele perfume com baunilha, com pêssegos que tem um toque de jasmin, sabe mas só que eu sinto mais baunilha e pêssego nele com toque de baunilha do que tudo, né mas ele tem o caramelo que dá essa diferenciada junto com a tuberosa mas a tuberosa eu quase não sinto eu sinto mais o caramelo mesmo nesse perfume, tá junto aí com esse cheiro aí bem característico do The One mesmo, né que é o tradicional dele, tá então eu fico por aqui com esse perfume, né com esses todos aqui, com cheirinho de caramelo Pink Sugar, Violet e esses outros todos aqui os que eu mais gosto é esse aqui, o Cris Cachoque o Pink Sugar, né que depois de um tempo aprendi a gostar, né do Pink Sugar, mas só que eu não eu não recomendo ele, sabe assim, pra quem não tá acostumado com perfume muito doce, viu o Violet que eu super recomendo também gosto muito acho que de todos eu gosto aqui o Tressor Lanui também esse aqui adquiri tester com a Maquilicantes, tá ela tem testers também que sai bem mais barato, tá então é isso, pessoal eu fico por aqui com esse vídeo um super beijo a todos vocês eu vou deixar todos os links aqui embaixo até os próximos vídeos que tem muita novidade pra vocês aí tá bom? Bye, bye Tchau Tchau Tchau